Pela manhã, o movimento foi intenso na sala central de vacinas de Pato Branco. A dose bivalente amplia a imunização contra a doença. Ela é como a vacina da Covid inicial, atualizada com a variante da Omicron, que foi essa variante da Covid que deu os últimos casos, os últimos picos mais recentes da Covid. Isso dá uma proteção ampla? Isso, uma proteção maior, por isso que está sendo feito somente nos grupos prioritários, no momento, que são os grupos de maior risco. As doses bivalentes estão sendo aplicadas em idosos acima de 70 anos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos, aqui na sala central de vacinas, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde e nas unidades dos bairros, das 8h às 11h e da 1h às 4h30. Dona Tereza Sabo, que completa 94 anos daqui a dois meses com dificuldades de locomoção, recebeu a dose no carro. Seu Oswaldo, 74 anos, não perdeu tempo. Foi em busca da dose bivalente contra a Covid-19. Tem que ficar consciente, o povo tem que tomar, né? Para ter uma saúde melhor e evitar outros problemas na saúde, né? Seu Valdir Filipini também foi cedo tomar mais uma dose contra a Covid. Com essa, a bivalente é a quinta vez que toma vacina contra a doença. É uma garantia da pessoa, tem que fazer, né? Melhor estar protegido. É, a proteção é melhor de tudo, né?